O escritório do Clã Seiryu é logo à frente. É melhor ir lá antes. Mas estou certo em acreditar que vocês vieram aqui para ver muita violência e porrada. Porque se sim, permita-me dar as boas-vindas a... The man who erased his name. Mas foi com borracha, não foi com liquid paper. Então dá para simplesmente ir lá e inscrever de novo sem borrar a caneta toda. Faz parte da vida. Eu vou andar bem no meio da rua para os carros ficarem intimidados. Eu não queria ir atrás de mim. Uma cidadezinha apacata e alegre, cheia de pessoas felizes e com o clima calmo. Tem vento. Tem vento. Joryu está com calor. Porra, qual é daquele lugar? Que exploração. Por causa deles, fiquei sem um ien qualquer. Cara, estou puto. Não interessa em quem. Estou a fim de bater em alguém. Então vamos atrás de um troço, é? Aí a gente aproveita e pega a carteira. Do cara e faz valer a pena. Aí sim. Parece que toda cidade tem caras desse tipo. Não devem me incomodar se eu os evitar. Tenho que me apressar e ir ao escritório do clã Seiyu. Lutas de rua. Gangsters não fazem perguntas. Enquanto anda pela cidade, você pode perceber certos sujeitos mal encarados que iniciam lutas sem aviso. Embora você possa fugir, na maioria dos casos, você ganhará dinheiro se derrotá-los. O dinheiro deles. Jogou um cheiro de porrada e roubaram o dinheiro deles. Olha uma mala brilhante. Esse é a mala do Pulp Fiction. A mala do Pulp Fiction é brilhante também. Manigri de salmão. Comida, me deixe inspirado. Vocês estavam procurando um otário? Quer dizer... A mão dele se casou. Entendeu? É uma piada, cara. Pobres tolos, não entenderam a piada e agora estão apagados. O que todo mundo tem, mas ninguém pode perder. O que todos tem, mas ninguém pode perder. O que tem aqui em cima dessa escada? Um estacionamento secreto. E uma outra mala. Pobrezinho do Marcelo Zola, senão vai ter o que fazer. E quem ele vai mandar atrás de meio Vincent? Ele tá preso num banheiro, não tá? Que lugar agradável. Eu gostei daqui. Um lugar muito bacana mesmo. Não tinha muito o que fazer lá em cima. Ei, cara, tranquilão? Parece um cara tranquilão. Hum, essa loja... Parece uma loja de penhores. Talvez eu devesse entrar. Eles vendem bebidas de cura e equipamento de proteção. Quando eu precisar de algo, aqui é um bom lugar pra comprar. Usando equipamentos. Usar equipamentos pode fortalecer sua defesa, anular certos estados negativos, ajudar na exploração e muito mais. Só uma peça de equipamento pode ser usada no começo, mas se melhorar suas técnicas, poderá equipar até quatro. Você não pode equipar múltiplas cópias da mesma peça. Estados negativos. Às vezes um inimigo deixará você com estado negativo. Embora sejam temporários, eles reduzem seu desempenho na luta. Use certos equipamentos para ajudar a atenuar esses efeitos. Atordoamento. Você fica impossibilitado de executar ações. Sangramento. Você perde vida ao longo do tempo. Armas com lâminas e armas de fogo geralmente causam isso. Queimadura. Faz você perder vida ao longo do tempo. Choque. Faz a barra de cólera perder carga. Agonia. Os inimigos ficam incapazes de esquivar. E medo. Os inimigos ficam assustados demais para agir. Dependendo da postura, serão considerados nocauteados. Maneiro. Oi, boas-vindas. Vim aqui para comprar. Comprador. Cliente que compra. Proteção corporal. Colete especial projetado para ser a prova de facadas. Reduz o dono de lâminas e permite se defender delas. Beleza, então vamos comprar ele. Meio caro, mas vai. Pronto, valeu. Peraí que eu não acabei aqui. Oi, boas-vindas. De novo, você já me deu boas-vindas. Eu vim aqui para vender. Deve achar que eu sou da pessoa. Eu vim vender o prato de prata. Toma um prato de prata. Prato de prata para proprietário perspicaz de penhores. Para. Chega. Valeu. Bro. Bro. Profissional. Essa é a palavra. E aqui no meu equipamento temos a proteção corporal. Beleza, mais 160 de defesa e mais 180 de resistência a lâmina. Caso algum maluco tente me faquear hoje. Ela pode rolar um aumento de vida máxima. Impulso de ataque. Ainda tem o suficiente para outro aumento de vida máxima. Mais dano e mais HP. Que dia adorável que eles têm ali. Os malandros. O que vocês querem, seus delinquentes? Degenerados? O que você está vendo? Se você tem uma faca, eu quero testar uma faca. Não tinha uma faca, não tinha um taco. Pera aí, amigo. Olha o taco. Ele gosta muito de comida mexicana. Quando eu me batia quando eu estou batendo no seu amigo? Guarda. De cada vez. Tolo. Beijou o chão. E agora ele e o chão. Vamos ter uma belíssima noite de nupces. Prato de ferro. Eu não vou voltar lá para vender outro prato. O que o cara vai achar que eu sou, tá ligado? Algum garçom que fica roubando os pratos do restaurante para vender na loja de penhoreos depois do expediente. Bem que é cedo demais para ser depois do expediente. Olha. Mais malandros de ruas, degenerados e delinquentes. Qual foi a outra palavra que eu falei? Tolos. Eu acho que a palavra foi tolos. E aí, cara? Achei que a gente ia virar amigos. Taco. É um taco voador. Pronto. Tolos tentaram fazer um taco voar. Vou botar a culpa neles mesmo, quero nem saber. Tem mais ali. É impressionante. Eu acho que eu vou espancar todo mundo que eu conheço. Minha bola, mãe. Faz alguma coisa. Parece que a bola do menino ficou presa em uma árvore. Não vou conseguir tirar ela daí, desculpa. Mas a gente vai ter que deixar a bola. Não, não, não. É a minha bola favorita. Eu não vou para casa sem ela. Vou ter que morar aqui na árvore. Meu amor, mas mesmo assim... Minha bola favorita. Nessa altura, acho que alcanço com o meu cabo. Itens fora de alcance. Você pode recuperar itens que estiverem fora de alcance em áreas restritas com dispositivo de agente aranha. Ao chegar perto dos itens inalcançáveis, use um comando para apanhar o item. Esses objetos difíceis de alcance estão espalhados pela cidade. Então aproveite o dispositivo de aranha para encontrar todos. Dispositivo de aranha. Passa para cá essa bola. Agora eu vou levar essa bola embora comigo. Não, melhor devolver. Senão o moleque vai ter que morar na árvore. Aqui, isso é seu, certo? Minha bola? Você é demais, moço. Como você conseguiu pegar? Não se preocupe. Não foi nada demais. Sério? Mesmo assim. Muito obrigado, moço. De nada. Só não fique preocupado com a sua mãe, tudo bem? Pode deixar. Tchau. Muito obrigado. Alimento do rei do mar. Certo. Melhor ir andando para o escritório do canseiro. Já estou atrasado fazendo minhas besteiras aqui. Mas é que nunca se sabe. Um dia parece que você está à toa fazendo besteira. E no outro você está uma bola de futebol mais rico. Ah, por isso que eu chego atrasado nos lugares. É porque toda esquerda tem um grupo desses malucos. E aí, cara? Só do Johnny Bravo. Vem cansado! Vem, Johnny Bravo. Levanta. Pronto. Maravilha. Tô ficando rico em legítima defesa. É assim que funciona. Se os manés te acertarem, pego o dinheiro deles. O escritório do canseiro fica ali na frente. As coisas podem ficar meio complicadas. Pode ser bom me preparar antes. Está tudo pronto. Já botei meu colete à prova de facada. Acho que é hora de seguir em frente. É aqui. O queijo do canseiro. Imaginei que não ia conseguir descobrir nada logo de cara. Melhor eu ficar aqui para ver se algo parece suspeito. Não vejo nada fora do comum. E os homens não estão agindo de forma suspeita. O lugar está muito quieto para o clã seirio estar envolvido com o ataque da noite passada. O queijo do canseiro está envolvido com o ataque da noite passada. Oh, isso é! Você é um homem que você quer ver! Você é... Você não sabe? Você não sabe, certo? Você não sabe. Você não sabe. Descubra. Eu só estava aqui. Se você não me derrubar, eu vou te agradecer. Sim. Se você não derrubar, se você não derrubar, se você não derrubar. Entendido. Você já desapareceu. Então, você pode me despedirar. Não, não é assim. Você não sabe o que você tem que ver com isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Então, você é um homem que você tem. O que? Estava entrando! Então, o que está acontecendo? Antes... Eu ainda me enviastei um e-mail. Eu estava fazendo este tipo de foto. Veja, não? Você é um homem de verdadeiro. Eu lhe vierem que tem um cara de outro. Você é um cara que de outro cara que estava me enviando. Você é um cara de verdadeiro. Mas... O que é que você está aqui? Você não foi o seu casamento... Você está fazendo o seu desenho, quem não fez o que você disse? Não, não... Mas como que você disse, Você, seu lugar, você tinha visto o seu joão. O que é isso? Tá bom então, pode ser. Cadeira pra vocês. Querem se sentar um pouquinho? Vou filmar armas pra vocês. Toma uma cadeira. Levanta a cara da arma. Conheça o poder! Do soco na cara. ... 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